Belíssimas, maravilhosas! Belíssimas, maravilhosas! Lembrando que exclusivo no programa de hoje, Limão Comeal! Exclusivo no programa de hoje, Cavaleiros do Ferraro! O que já era diferente, agora é estranho! 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 Como que já era diferente? O que já era diferente, agora é estranho! O que já era diferente, agora é estranho! Em cima de hoje, Calcião! São os braços impacted, agora é estranho! São os braços careles, demômicos! O que já era diferente, agora é estranho! A CIDADE NO BRASIL 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 DAQUI APOGO, NO MUITO MAIS BANDA TALENTOS ESPERIO MEU EXCLUSIVO LIMÃO CON MEL A CIDADE NO BRASIL 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 A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir prazer Meu Deus te pede ao teu amor, que linda o amor Só você me faz ser gostoso E teus pouam amarras, eu sou o meu ser Se eu tiver amor, eu vou te dar prazer Eu sinto o que eu fiz, eu sinto feliz, me vindo com você Eu sinto o que eu fiz, eu sinto feliz, me vindo com você Eu sinto feliz, eu sinto feliz, me vindo com você Eu sinto feliz, 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 me vindo com você Eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz Eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz, eu sinto feliz Cavaleiros, cavaleiros do forró, num programa muito mais. Olha só, programa exclusivo hoje também, eu tenho uma notícia maravilhosa. Atenção, você que gosta da banda Calypso, uma bomba num programa de hoje. Onde está de novo? Meus amigos e minhas amigas, uma bronca, do tamanho de um trem, já já no programa. Já já. Exclusivo só para muito mais, o acústico Limão Comel, com entrevista e tudo, olha só. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, porque esse amor é bonito. A banda Limão Comel está na estrada há 12 anos, e por onde passa, atrai milhares de fãs. E aqui no Oitão não vai ser diferente, a casa está cheia, todo mundo esperando a banda Limão Comel, que está voltando para Recife para fazer um show acústico, né? Como é que vai ser esse show, Batista? Bom, é uma satisfação estar aqui, é um prazer imenso estar aqui, voltando a Recife. Estávamos devendo um show de forró, mas hoje estamos voltando aqui para fazer um show diferente. É o nosso primeiro show acústico. Temos um CD gravado, né, o acústico, mas nunca tínhamos realizado um show. A galera sempre cobrava esse show. E por que não fazer aqui no Recife, né? O primeiro DVD foi gravado aqui no Recife, E agora esse show é a primeira vez que a gente está realizando um show acústico. Tivemos apenas dois dias de ensaio, ensaiamos até a quinta-feira, e tivemos só a sexta, fazendo um show ao mesmo tempo, fizemos em Fortaleza na sexta-feira, e ensaiando, e hoje, para ensaiar esse show acústico. Mas está aqui no coração, é como eu sempre digo, calma a galera, vamos colocar o coração para falar. O coração quando fala, ele fala perfeito, então não tem falha, né? Enquanto você assiste Limão com Mel, daqui a pouco tem Tropicália, não muito mais. Esse braço vai chorar mais uma vez, porém. Tanto tempo sem te ver, o meu dia sem você. Tão bem! Tô mostrando pra você aí o show do ano passado, olha agora. É, só aqui, né? Mas não tá lutando em coração. E como é que vocês podem lutando aqui em Pernambuco? Como é que fica o coração? É um sabor diferente? É muito bom, porque assim, a maioria da minha família mora aqui em Recife, né? Então, sempre estou aqui em Recife, para resolver problemas de saúde, familiares, aniversários, porque a gente tem tudo aqui em Recife, né? Fica 520 quilômetros de Salgueiro, mas é muito bom, a gente tem que casa aqui, todo mundo tem familiares aqui em Recife, é muito bom. E é como eu disse, depois de tanto tempo de estar com o show acústico, então é um grande desafio hoje pra gente, mais um desafio que a gente adora. Eu vou comer desafio todos os dias, né? E hoje vai ser mais alegria do que o desafio, porque a gente, que saia, só tem um dia de saio, a gente diz assim, ah, vamos brincar, porque... Tá em casa, né? A gente tá em casa, tá com amigos, familiares, tá fazendo o que a gente gosta, meio que as pessoas estão esperando, então, a gente tá aqui num propósito só, de ser feliz e cantar e dançar, então, vamos brincar um pouquinho também. Limão com mel acústico exclusivo no muito mais, daqui a pouco espelho meu, show de calor nos infantil, forró tropicália e muito mais. Legal, Angela, vocês sozinhos, tá sempre acompanhando a Limão com mel nos programas nacionais, né? E como é pra vocês saberem que lá no eixo Rio de São Paulo o pessoal também tá curtindo o forró? Nossa, uma felicidade muito grande, né? E a alegria de saber que o forró tá expandindo, né? Quebrou aquele tabu, que o forró não chegava lá, mas graças a Deus, hoje a gente já vê aí que não tem um sábado que não tem uma banda de forró. Eu, quando eu falo assim, não só em São Paulo, mas Rio também. Todas as emissoras, né? Todas as emissoras, tá rolando o forró. E a gente fica muito feliz com isso, porque foi um tabu quebrado, o forró antigamente tinha um certo preconceito. Tinha aquele negócio só na época de São João, né? Hoje o forró é o ano todo. É como diz Limão com mel, é de Janeiro, é de Janeiro. Quero você, em Janeiro, em Estado de Janeiro Eu vou pegar você bem Quero você, homem Pra ser sua mulher Sua mulher Que é a sua fé Que é a sua fé Que é a sua fofinha Pronto, vocês fizeram uma participação super legal no programa da Hebe, né? E a gente tem isso gravado, vamos rever então? Vamos lá, vem a roda aí, reverter a produção. Se eu chegasse aqui e anunciasse com vocês a banda Talismã Musical. Não aconteceria nada, né? Pelo jeito não aconteceria mesmo. Mas que tal aplaudir limão com mel? Pelo jeito não aconteceria mesmo. 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 Pelo jeito não aconteceria. Pelo jeito não aconteceria mesmo. E esse é o risco de sua mamãe Foi um momento decisivo em te ver de você E sem que eu me engano te acolhar E esse é o risco de sua mamãe Foi um risco que te amassou Nada que sou daquele nosso amor E esse é o risco de sua mamãe E esse é o risco de sua mamãe Foi um risco de sua mamãe E um risco que te amassou A oportunidade do seu الر stack A oportunidade do meu nosso amor E esse é o risco de sua mamãe Foi um ritmo de sua mamãe Foi um risco de sua mamãe Foi fazendo a minha vida É uma coisa completamente diferente de uma da outra Ó, agora sabe o que eu quero, que a Ângela de você? O que que quer dizer Oxi, Oxi? É o hit do forró para as rádios, né? Foi um movimento, né? Um movimento que chegou em 92, em 5. Agora tá mesmo. Não pode ser lindo, hein? Não, seria um ser lindo, né? Seria um ser lindo ainda. Que grande agradecer a ela. Que o presente que fizeram em 2005 foi mais uma conquista, né? Com a ultrapassada de mais de 200 mil copos do nosso DVD, gravado aqui na Olimpia. Muito obrigado a todo o carinho. E a todas as cidades que passamos com você. E a gente pro final. Eu quero misturar as belezas todas no final. Tchau, gente. E aí, como foi fazer a Hebe? Maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? Uma gracinha. Gracinha. Ela realmente é, precisa dar título ao nome que tem, né? Porque ela faz justo o nome que tem. A Hebe é uma pessoa maravilhosa. Nos intervalos é que a gente consegue conhecer um pouco a fundo o artista, o apresentador. Geralmente, assim, a gente faz alguns programas, ele faz igual. Mas, às vezes, no intervalo, ele é chato, né? Aquela coisa começa a brigar com a produção, começa a ser chato. Mas, pelo contrário, a Hebe, no intervalo, é super maravilhosa, brincalhona com todos. Começa a brincar com o público, começa a soltar piadas a todo mundo, começa a perguntar. Ela não é roupa, né? Ela começa a perguntar, se é, se você comprou... E, principalmente, para as meninas aqui, né? Eu já fiz Hebe há uns sete anos atrás, né? Fui representada em Mocumel, em casa do porvô, né? Então, foi a primeira vez assim que eu fiz um programa nacional, um mês assim. Então, a primeira vez assim, que ela olhou para mim, quando eu entrei, foi para o sapato. Porque ela é louca, foi no vídeo, né? Então, ela olhou para o meu sapato e disse, se mara, como você está linda. E olha, o sapato dela aqui também está lindo. Diga que é de passagem, né? Mas, ela é uma gracinha mesmo, maravilhosa mesmo. Não... Alô? Oi? Ah, é você? Tudo bem? Olha, presta atenção. Você, escuta o que eu vou te dizer agora. Focô, conta para a gente um pouquinho como é que foi o clipe, porque você não veio com a Mônica Carvalho, né? Como foi o Batista também ator, né? Como é que conta? É, tem que contar com todos os bastidores desse clipe. É como a senhora falou, né? Cada ano aparece um desafio para limão com mel. E um dos maiores desafios foi o Batista ali no ser ator, gente. Contracenar com a Mônica. E a Mônica, como é? Legal? Foi legal fazer o clipe? Ela é super legal. Ela adora sushi, né? Ela come demais o sushi. Na época, quando eu fui fazer o sushi... Existem idades da Mônica Carvalho. É, porque é o seguinte, a gente passou o dia inteiro. Cheguei no hotel, é o Houston Hotel. Chegamos, foi gravado no 27º andar. E ao chegamos, ela estava lá no restaurante, comendo sushi. E ela não tinha dançado forró antes ou não? Ela já tinha gostado do forró, só que aquele forró, o forró é tradicional, né? O forró pé de terra, aquela coisa toda. Ela aprendeu a dançar, ela falou pra mim que foi Natal, né? Foi Natal, mas ela foi passar férias e aprendeu a dançar um pouquinho. Mas o forró, ela não conhecia. Ela conhecia o forró eletrizado, mas não sabia dançar. Eu também não, não sei dessa voz. Eu não sei, isso é sério. Eu pisei por causa daquela, né? Até os micos, a gente brincando, tem uma hora no clipe que ficou super legal. A gente tentando gravar, e o diretor, o Raul, ele dizia, Olha, dá um sorriso bem forte, aquela coisa bem extrovertida. E a gente tentava, tentava, e aí a gente eu pisei no pé dela. Ela disse, assim, não vale, a gente foi mal. Aí a gente começou a rir, eu disse, valeu, ficou bom. Na época, eu estava com dois meses, graças a Deus, ó. Linda daquele jeito, né? Maravilhosa, né? E eu sempre falo do sushi, porque ela, quando eu cheguei, estava com o sushi. À tarde, ela pediu mais do sushi. E à noite, quando a gente terminou o clipe, começou às dez da manhã, terminou às dez da noite. E, de repente, ela estava, à noite, eu pedi um prato, mas não tem sushi. Então, ela adora sushi, né? Pronto, a gente também quer ver as meninas aí como atriz, minha gente, com um ator bem bonito. Tá certo? Pronto, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela conversa de vocês. Tá certo? Um ótimo show. E sempre que aparecerem aqui em Recife, apareçam muito mais, tá ok? Se quiser, obrigada. Beijo de coração pra todos vocês. Ok, tá. Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Te encontrar O meu sonho de amor Não acabar Acabar Sensacional Os aplausos para Limão General Caramba, sensacional essa matéria Gostei É produção da Renata Manguinho e da Suelen E edição Quem iniciou foi o Alex Quem finalizou foi o Marcelo Lira Com os detalhes aí Muito boa, muito boa mesmo Pois é, produção geral responsável Papai aqui Denis Olivier Muito obrigado Aliás, aliás Por falar em audiência Maestro Cristiano Por falar em audiência Além do muito mais Estar na liderança A semana passada toda Já recebemos os números Da quarta-feira Na quarta-feira O programa Tribuna Show Ficou com 10 pontos de audiência A Rede Globo Ficou com 15 pontos de audiência E o muito mais Com 17 pontos O Márcio Aê A audiência comprovada Maestro Caramba Ganhado o Plim Plim Não é brincadeira não, hein Aliás Nosso concorrente é o Plim Plim, né É só o Plim Plim Brincadeira Oi, papi Oi Para todo o estado de Pernambuco Na mídia está na moda E vou dar meu pulinho Para todo o estado internacional, hein Vai lá Pulinho, pulinho Atenção na mídia Vai Um, dois, três E Tchau Ai, ai, ai Olha Tem novidades Daqui a pouco Forró Tropicalia No programa Muito mais, tá bom E também Espelho Meu Banda Talento E outras novidades Bomba com relação A Banda Calipso Bomba Já, já Só no Muito Mais Olha, tem novidade Na praça Grande inauguração De mais uma Eletro Shopping Na Praça das Convenções Em Biverib Uma loja inteira Cheinha de super ofertas De inauguração Fogão Continental Somente Duzentos e cinquenta e nove Ou doze De trinta e três e trinta E ainda Colchão Otobom Casal De trinta e três Ou DVD Somente Cento e quarenta e nove Pode acreditar Colchão ou DVD Apenas Cento e quarenta e nove Ou doze De dezenove e setenta Não perca Grande inauguração Da nova Eletro Shopping Em Biverib Eu quero agradecer A nossa plateia De hoje Que vem De Joana Bezerra Olha aí Banda Espelho Meu Muito Mais Em Biverib Ótimo Eu amo Estão de paz Nesse meu coração Pois ele não aguenta mais desilusão Chega de sofrer Muito mais emoção Eu fiz muito amor Eu gostei demais Sem um clique nessa visão Falei com a dor Quando aqui as nós se habitamos Todas as vezes que nos encontramos Mas você foi embora Nem sequer Diz adeus Pro meu coração Recebi o seu e-mail Dizendo que tu vai que eu vou Namorar por internet Nunca mais que eu vou Recebi o seu e-mail Dizendo que tu vai que eu vou Namorar por internet Nunca mais que eu vou Amor por internet Nunca mais que eu vou Amor por internet Manda, respire o e-mail Muito mais emoção Amor por internet Eu fiquei nessa ilusão Monectando Meu coração Ao seu Quando as vias nós se habitamos Quando as vezes que nos encontramos Mas você foi embora Mas você foi embora Se quer Diz adeus Pro meu coração Amor por Amor por internet Amor por internet Namor por internet Namor por internet Nunca mais que eu vou Amor por internet Ace no meu Essa música é sensacional É linda Coisa dele lá né O assunto Veja por favor Recebi o seu e-mail Dizendo que nunca acabou Namorado, muito mais Mãe Linha, que é a mãe da Vanessa, tá colecionando amanhã Sim, beijo pra ela Quero mandar um beijo também pra toda a galera Todo o fã clube da Banda Espelho Meu E dizer que terça-feira No Expo Agro, aqui na exposição do Cordeiro Banda Espelho Meu ao vivo O maior show de iluminação Sonorização Espetáculo absurdo Olha, quem tá assistindo você agora É a Carmen e o Mano Que estão fazendo 27 anos de casados, hein? Que coisa linda Carmen e o Mano, manda um beijo pra eles lá Um beijo forte aí Tá bom você ver mais aqui? Bom, todo mundo no estado inteiro Até já Espero que o cabeleireiro também Beijão, hein? Já, já se volta Já, já se volta Até já Muito bem, olha só Daqui a pouco também forró Tropicália no programa Muito Mais Você Não Pode Perder E Banda Talentos, forró Chicote E outras coisinhas mais Você quer emagrecer com saúde E sem gastar rios de dinheiro? A dica é essa, hein? Emagreça ficando apenas com o bolso gordo Isso mesmo, apenas o seu bolso vai engordar Se você pretende emagrecer sem esforço Não tendo que pagar uma fortuna para fazer uma lipo Você tem que usar Lipofim Pois é, Lipofim 700 é um produto natural Não causando mal à sua saúde E fazendo com que você nunca mais volte a engordar Lipofim 700 vai fazer com que as suas taxas de triglicerídeos, colesterol e demais Volte ao normal E causando um bem-estar pessoal e profissional Só Lipofim garante a você a eficiência de uma lipo Gastando muito pouco para isso Vamos ver? Com essa correria do dia a dia, cada um tem um tempo para me cuidar Academia, não tem nem pensar Até pensei em fazer uma lipo Mas descobri o Lipofim Tentou para mudar a minha vida E hoje mantenho minha forma sem o menor problema E tenho certeza que foi escolher certo Nossa, como você está bem Foi lipo? Não É Lipofim Lipofim 700 Auxilia na redução de peso e no controle do colesterol É um produto do Laboratório Bionato Fique com a barriguinha lisa e não com o bolso liso Use Lipofim É lipo? Não? Não é Lipofim Um produto Bionatos Distribuidor exclusivo NatGel 2102-9800-2102-9820 Tá bom? Comprove Eu tenho certeza que você vai gostar Compre e comprove Você sabe o que é fio terra? Sei Sabe mesmo? Você lembra daquela música que fazia mais ou menos assim Terra não Terra não Terra não Isso vai dar é confusão Lembra? Forró Mas a minha mulher gostava quando eu lhe batia Quanto mais ela sonhava mais ela dizia A minha mulher gostava quando eu lhe batia Quanto mais ela sonhava mais ela dizia Bata nego Pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata nego Pode bater Bata com força que eu não posso doer Pode bater com as suas mãos Na nega que a sua começa Dentro de casa Da minha filha no meio da rua Já vem perguntar Não dê atenção Bata com força nego no meu coração Bata nego Pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata nego Pode bater Bata com força que eu não sinto doer Essa mulher gosta mesmo A minha filha é de chicote Porró Chicote Bata nego Bata nego Muito mais ela gostava quando eu lhe batia Quanto mais ela sonhava mais ela dizia A minha mulher gostava quando eu lhe batia Quanto mais ela sonhava mais ela dizia Bata nego Pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata Bata nego Pode bater Bata com força que eu não sinto doer Eu não tenho dinheiro pra comprar o pão Tenho participação, sou mulher de verdade E faço vontade de dar Hoje, patrinha, não sei, vou fazer o meu Bate, quebra barraco ao vivo Bate, quebra barraco ao vivo Muito mais Sensacional, muito boa essa música Tudo bem pra você? Tudo ótimo Isso, eu lembro que essa música é uma regravação, né? Ou não, é regravação, mas é? É regravação Muito boa essa música Você não tá fazendo o seu essa semana? Amanhã você vai estar lá no Internacional É a peça do forró perlambucano, né? É, Carta de Baralho, também vai estar uma banda muito boa Muito bem, Carta de Baralho é excelente Aliás, eu quero parabenizar a Selva Nu Que o CD da Carta de Baralho está fantástico E o pessoal vai poder conferir Carta de Baralho com a Rocicote Tem outras bandas também, de Pernambuco Isso, o Roderio é de bom O Roderio é de bom, vai ser muito bom Sábado vai ter um monte de festa aqui em Recife, né? Mas quem quiser dançar forró, vai pro Internacional Esse é o forró dos Belmontenses Belmontenses, é isso mesmo Belmontenses, é isso mesmo Eu queria só mandar um abraço Eu queria mandar aquele abraço Um abraço, Ana Maria Epa, vai falar, vai É alguém que tá devendo Quando vê isso Ai, 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 olha Para, para, para mim Para você Lógico A hora do sono é muito sagrada É verdade, é sagrada, né? Por isso, eu escolho muito bem o meu travesseiro E você? Pensando no seu sono A construção de travesseiro tropical Desenvolve os melhores produtos Como este aqui, por exemplo Esse é o travesseiro Prime Ele não deforma e oferece o suporte correto para a cabeça Pescoço e coluna O travesseiro Prime é feito com látex De alta qualidade E tem uma capa de malha atoalhada Muito mais confortável É verdade Você vai adorar, sabia disso? Só a tropical para desenvolver Um produto com tanta qualidade Vamos ver o comercial? Bem que eu podia ter ouvido aquele vendedor dizendo Minha senhora, leva o colchão tropical Mas não Eu comprei um outro lá que tava na promoção E aí já viu, né? Amanheci toda quebrada Eu não lembro o vendedor dizendo Os colchões e travesseiros tropical São feitos com tecnologia de ponta Com os melhores materiais Mas aí eu fui comprar aquele outro lá E agora eu tô aqui desse jeito Porque tenha coisa séria Garanta um sono saudável e gostoso Para você e sua família Com os colchões e travesseiros tropical Oi! Seu sono em boa companhia Muito bom, né? Olha só, sábado 12h15 Você não pode perder O programa muito mais Amanhã às 12h15 Porque é o programa da família pernambucana Com os melhores momentos da semana Mas agora eu quero aproveitar E lembrar dos nossos shows da semana Caravana Dênia Oliveira Sábado, dia 8 de abril Você não pode perder Nós estaremos no Abril ProFest Na Praça de Eventos de Paudalho Com a Banda da Loirinha Marreta e Planeta Saia Arrendada Gêmeos é Show Mistura Envolvente Rick na Balada Michelle Melo Maestro na Mídia E Montier Marcílio Montier No domingo 9 de abril Eu estarei apresentando O show da Kelly King Exclusivo Lá com o Palhaço Chocolate Uma super festa E eu vou levar uma fã Para conhecer a Kelly King Almoçar comigo e com ela também No sábado 29 de abril Estarei no Abril ProFest Na Praça de Eventos de Camaragibe Com o Forró Chacal Saia Arrendada Forrozão Cateretê Sobrega Ritmo Quente Alacazan Júnior Michelle Melo Daiane Banda Talentos Maestro na Mídia E também o Montier Olha só Duas vezes sem juros Em todas as lojas Você não pode perder Estilo Supermercado Dividindo suas compras Em todas as lojas Em duas vezes sem juros Olha só as ofertas Se você gosta de preço baixo Bom atendimento E produtos de qualidade Seu lugar é aqui No Estilo Supermercado Confira as ofertas imperdíveis Desta semana Leite começado Camponesa 1,19 Biscuitos recheados Treloso 49 centavos Fubá nutrida 49 centavos Sabão Alen Fó 1,39 Leite com o Vale Dourado Integral 1,59 E com o Estilo Card Você tem 40 dias Para pagar sem juros Pegue já o seu Estilo Supermercados Variedade Qualidade Economia Todos os dias Agora ficou mais fácil Estilo Supermercados Duas vezes Sem juros Eu falei Duas vezes Sem juros Na mídia Daqui a pouco Está chegando aí O forrozão Tropicalia Tem também ainda Espelho Meu Banda Talentos E você vai estar onde Nesse fim de semana? O meu espelho está em casa Eu vou pitear o cabelo Está todo mundo já torcendo Eu tenho certeza Para levar para casa Uma TV de 29 polegadas E um home theater Da promoção Golaço Gratíssima Isso mesmo Imagina só Assistiam os Jogos da Copa Com uma imagem e som Nossa senhora Maravilhosa Para ganhar é muito fácil Até a chelha da banda Espelho Meu Está louca para participar Da promoção Olha ela aqui Toma Quer batatinha? Pega aqui Vai Pega aí Batata ondulada gratíssima Pode abrir Pode comer Pode comer Junte três embalagens Como essa daqui Que ela está pegando Três embalagens Batata ondulada gratíssima E você pode Logicamente Optar pelo sabor Que você deseja Aí você vai colocar Três embalagens No envelope E escrever uma frase Com as palavras Golaço e gratíssima São mais de 70 urnas Espalhadas na cidade Para você depositar Ou se preferir Deixar aqui na TV Jornal Não é sorteio não A frase mais criativa E mais bonita É que ganha Mas lembre-se Só pode ser Batata ondulada gratíssima Vá juntando as embalagens Que essa promoção Não é gratíssima Está sensacional Participe Eu quero mais futebol Eu quero mais gratícia Muito bem A música que o povo Canta maestro Valendo o CD de Cavaleiros De Cavaleiros O forró Vamos lá Quem vai cantar Quem vai cantar Olha só quem está aqui Tati Quebra Barrato Olha só Quem vai cantar Quem vai cantar Esse hoje é o fogo De amar assim Eu me venho De um gostinho Aquela noite de amor Um século sem pau Epa Uma bomba Dá o CD aqui Tenta aí Entrega lá o CD Da Espelho Mil Pra quem você quiser Pra quem você quiser Caramba Ai meu ouvir Olha você já jogou Na lotinha Essa semana Não marque bobeira Não deixe de participar Do festival de prêmios A lotinha São mais de 249 mil reais Em premiação 20 mil no primeiro 20 mil no segundo E 100 mil reais No terceiro prêmio Isso mesmo O tecno premiado A carta premiada Que você pode faturar 10 aparelhos de DVD No sorteio É claro E também poderá ganhar 5 camisas São 5 camisas Da seleção brasileira Olha só O prêmio da lotinha A carta premiada São 10 aparelhos de DVD E 5 camisas oficiais Da seleção Um desses prêmios Pode ser seu Basta você juntar Um real Em valores de apostas E colocar um envelope Lacrar E me oferece Preencher seus dados Com nome, endereço E telefone Depois é só Deixar o envelope Em qualquer loja Monte Carlos E esperar o sorteio Da carta premiada Que vai acontecer Em todo o primeiro Programa da lotinha Do mês Serão 15 cartas Sorteadas Coletos você juntar Mais chances Você tem de ganhar Lotinha Jogue Que você ganha Muito bem Lotinha Jogue Que você ganha Daqui a pouco Uma bomba Com relação A Calypso E também tem Tropicalia Já já Vamos mais Um minuto Muito mais Oferecimento Eletro shopping Móveis e eletrodomésticos Nas melhores condições Estilo supermercado É assim Qualidade Variedade Economia Todos os dias Lotinha Maior prêmio Pelo menor preço E lipo sim é Foi lipo Não é lipo sim Ai João Está lançando A nova Gisela Ai João Está lançando A nova Patrícia Ai João Está lançando A nova Soraya Chegou a nova linha Relance Para transformar você Na última novidade Da cidade Você não pode perder Essa loucura Super abusada Da C&A Na compra de três peças Com o cartão C&A Uma vai sair de graça É Uma vai sair de graça E para você ter Mais motivos Para abusar E usar Dessa promoção Você ainda vai poder Pagar em cinco vezes Sem juros Ou em oito vezes Pizzas Não esqueça Na compra de três peças Com o cartão C&A Uma vai sair de graça Não perca essa loucura Super abusada E abuse E use Do cartão C&A Assine o Jornal do Comércio Leve caras Por um preço especial E ainda ganhe um filme Em DVD Quanto? Apenas um mais nove De cinquenta e seis A assinatura anual Ou um mais quatro De cinquenta e seis A semestral Onde? Receba em casa Ou no trabalho Porque você fica mais informado Com notícias de Pernambuco Do Brasil e do mundo E do que acontece Na vida dos famosos Como? Ligue três quatro Um três Meia um zero zero O que você está esperando Para assinar O Jornal do Comércio? Muito bem O programa campeão De audiência Em todo o estado De Pernambuco Está de volta São duas horas E quatro minutos Olha Está precisando De emprego A Richon Tem um Para você É verdade Promoção Relance Da emprego Para participar É fácil demais Junte dois códigos De barras Como Como esse daqui Cadê? Pode tirar Tem algum desses Soltos aqui? É um código de barras Vou tirar um desses Pode tirar Pode tirar Como esse aqui Esse aqui Que está no cantinho Presta atenção Você tem que tirar Dois desse aqui E colocar Tá bom? No envelope Então presta atenção Vai cair todo dia Agora Quando você Tira Ai 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 Muito bem Olha só Pode ser Qualquer produto Da linha Relance Coloque no envelope Com seu nome Endereço Telefone E um texto Contando como você Venderia os produtos Da Richon Você pode mandar A sua carta Para a caixa postal 7020 Ou depositar Ou depositar na urna Da promoção Aqui da TV Jornal Ou no mercadinho Baratão Engenho do Meio Dependendo da sua resposta Você pode ser convidada Para trabalhar Como promotora da Richon Já pensou? Você com um emprego fixo Salário garantido No fim do mês Aproveite o fim de semana E capriche na sua carta No final de abril As finalistas vão estar aqui No programa E o pessoal de casa Vai votar Escolher As quatro vencedoras Informações Você pode ligar para O número que vai aparecer Na sua tela Olha só Isso aí Tá bom? Promoção Relance da emprego Participe Se transforme Numa nova mulher Com emprego novo E tudo Olha só A final do show De caloros infantil A semifinal Desta semana Vai ser amanhã No programa de amanhã Não percam Tá bom? Vai ser no programa de amanhã Você não pode perder Atenção você Que ganha Entre 300 E 1.500 reais Ah gostou De saber A Línea veio pra cá De novo Pra contar essa história Pra gente Tudo bem Línea? Olá Línea Tudo bom? Boa tarde Platéia Tá animada Platéia hoje Sensacional Essa hoje Vem aí do Joana Bezerra Olha aí Legal Veja só Línea Eu vim aqui pra dizer Que a parceria continua O Armazém Coral Fechou uma parceria Com a Caixa E está oferecendo Um financiamento Exclusivo Para materiais de construção É o compra fácil Acho aqui Muito bem Como é que a gente faz então? É simples Você financia sua compra De até 7 mil reais E tem até 96 meses Pra pagar Com a taxa pequenininha 6% só ao ano 6% Olha só Em 96 meses É fácil demais É mesmo 3% ao ano 96 meses Pra pagar E dependendo da sua renda Você ainda ganha um bônus especial Como faz pra aproveitar E se compra fácil É super fácil É só passar no Armazém Coral Mais perto aí da sua casa E falar com de nossos vendedores Vá agora mesmo Aproveite Armazém Coral Acho aqui Materiais de construção Economia Perto de você Forró Tchau Forró Troque Calha Não é muito mais São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero viver Em teus lábios Quero viver Quero sentir Teu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sempre ao teu lado Ser teu amante e namorado A vida inteira Eu quero viver Estrago do teu prazer Quero uma noite perfeita Disfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos nos querendo amor E ele nos espera E lá você vai se estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos nos querendo amor E ele nos espera E lá você vai se estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo Já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim A vida inteira eu quero viver Esclavo do seu Brasil Você roubou o meu coração E me deixou assim Muito mais Oferecimento Eletro Shopping Móveis e eletrodomésticos Nas melhores condições Estilo supermercado é assim Qualidade, variedade e economia Todos os dias Lotinha Maior prêmio pelo menor preço E lipo fim é Foi lipo? Não, é lipo fim Gente, amanhã no sábado A letro Shopping O preço do fogão vai chutando Mas vai chutando Que você vai pensar Que a brincadeira é de primeiro de abril Mas não é mentira não Olha só Um de seis poucas Vai chupar a 388 E a letro Shopping ainda divide pra você em doze de trinta e oito e cinquenta E tem mais O de quatro bongas vai show para apenas R$129 Ou doze de vinte e nove e setenta Tá pensando que é mentira, né? Mas pode acreditar Fulgão com preço baixa de verdade Só amanhã no sábado E a letro Shopping PlayHack Música, videoclipe, artistas e bandas locais Se você curte tudo isso, chega mais perto Aqui é seu espaço Toda semana tem um videoclipe bacana à sua espera PlayHack Domingo, nove e vinte e cinco da manhã Ah, eu adoro quem seita desafios Quem supera obstáculos Grandes Fortes Enormes Neste domingo tem uma L200 Mais R$50 mil no terceiro prêmio E ainda tem R$10 mil no primeiro e segundo prêmios Isso mesmo É uma L200 Mais R$50 mil De uma só vez no terceiro prêmio Eu adoro os grandes aleitureiros E se tiver R$50 mil, então? Pernambuco da sorte Sua felicidade é aqui Amanhã no Sábado Na sua letro Shopping O preço de portáteis baixou tanto Mais tanto Que você vai pensar que é brincadeira De 1º de abril Mas não é mentira não São mais de 30 mil portáteis em promoção Olha só Tem ventilador a partir de R$36,90 Seca a noite e cabelo A partir de R$29,90 E esta super oferta Rádio Portátil com setem garantia Baixou para R$109 Tá pensando que é mentira, né? Mas pode acreditar Portáteis com preços baixos de verdade Sua manhã no Sábado Na sua letro Shopping Pernambuco em primeiro lugar Pernambuco em primeiro lugar Pernambuco em primeiro lugar Não vou deixar de lado Cultura e tradição Maior que um Estado Eu sou uma nação Ao mesmo tempo antigo E pois modernidade Eu quero estar contigo Amor não tem idade Carrego no sotaque O pé de Manacaru O pirato nesse barque Eu sou o Manacazu A creche liberal E certão Somos todos Uma grande nação Imortal Sistema Jornal do Comércio De Comunicação Pernambuco em primeiro lugar TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL